Glândula pineal. Nutrição para o olho da mente. Alimentos para reativar sua glândula pineal. O olho da mente, cientificamente conhecido como a glândula pineal, é considerado a porta de entrada para os níveis mais elevados de consciência, no caso de você não estar ciente a glândula pineal é uma glândula endocrina em forma de uma pequena pinha no cérebro que produz secreta hormônio melatonina. Acredita-se também que a glândula pineal seja responsável pela liberação de dimetiotriptamina, DMT, a glândula pineal é o princípio da sede da alma, segundo Descartes, como você pode ver esta glândula tem muitas funções tanto física como metafisicamente, assim mantê-la funcionando em todo o seu potencial deve ser uma prioridade de todos os que procuram uma mente saudável. Relacionado. 11 maneiras de descalcificar a glândula pineal. A medida que envelhecemos a glândula pineal começa a se calcificar e tornar-se lenta, esta taxa varia consideravelmente por pessoa e estilo de vida, mas o consumo de quantidades excessivas de flúor é considerado um fator de risco, isto é em parte porque o flúoreto se acumula em quantidades extremamente altas na glândula pineal, causando sua calcificação mais rapidamente. O flúor também pode diminuir a produção de melatonina, duas coisas que certamente não queremos que aconteça. A pesquisa mostrou que esta calcificação da glândula pineal tem uma forte correlação no desenvolvimento da doença de Alzheimer, Mercola 2011, uma dieta pobre carregada de conservantes, açúcar branco, refrigerantes, GMO, produtos químicos e pesticidas é um importante fator de risco para a calcificação e seu envelhecimento precoce também. O que podemos fazer para combater o processo de envelhecimento e calcificação da glândula pineal? Devemos comer uma dieta livre de conservante barra química, que seja rica em gorduras saudáveis, deve ser um acéfalo, trocadilho intencional, mas o que mais podemos fazer? Cortar o uso do flúor Enquanto você não cortá-los completamente você pode reduzir drasticamente os níveis que consome, para fazer isso deve filtrar adequadamente a água da torneira antes de beber uma vez que muitas comunidades têm abastecimento de água que é adicionado flúor. Para conseguir isso você precisa usar um filtro que retire o flúor, cuidado com o filtro por osmose reversa, ele também retira todos os minerais da água matando-a, ou comprando água engarrafada que indica não adição de flúor de água de nascentes, você também pode mudar para um creme dental sem flúor, muitos tipos de pasta dentais naturais podem ajudar na prevenção da carri dentária, além de não intoxicá-lo com flúor. Tome vinagre de maçã Vinagre de maçã é rico em ácido málico tornando-se um grande tônico para desintoxicar o corpo todo, incluindo a glândula pineal, o vinagre de maçã tem uma longa lista de benefícios e pode ajudar a tornar o corpo mais alcalino, isso é uma coisa muito boa, tente tomar uma colher de sopa três vezes ao dia ou experimente adicioná-lo no suco de limão com mel, sente-se, saboreie e colhe os benefícios. Coma alimentos ricos em iodo Coma alimentos ricos em iodo como algas marinhas, outros alimentos como cranberry, feijão verde, couve, brócolis, folhas verdes escuras, banana, camarão e lagosta também são ricos em iodo, esta é uma lista muito curta, incompleta, você pode ajustá-la para atender as suas necessidades e estilo de vida, Não só a função de apoio do iodo para a tireoide, mas também é importante para a glândula pineal, o iodo ajuda a remover o flúor do corpo que como discutido acima é muito tóxico, o iodo pode ser prejudicial em níveis super altos por isso se você optar por usar em forma de suplemento considere o uso de uma forma solúvel em água como iosol, para evitar o risco de excesso ao consumi-lo. Coma cacau cru Cacau cru orgânico é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e mantém o nosso cérebro saudável, isso também pode ajudar a estimular o olho da mente, pineal, ajudando a desintoxicá-la, além disso quem não gosta de chocolate. Coma óleo de coco O óleo de coco, extra virgem prensado a frio, nutre todo o corpo até mesmo a pele e o cabelo, mas a sua maior vantagem é que ele nutre o cérebro e desintoxica a glândula pineal, o óleo de coco é rico em triglicérides de cadeia média que são convertidos em cetonas no fígado, foi comprovado que as cetonas restauram os neurônios e a função dos nervos no cérebro. Mercola 2013 Esta é uma grande notícia para reverter os danos no cérebro e pode até mesmo fornecer um avanço na pesquisa da doença de Alzheimer, os triglicerídeos de cadeia média. TCM O principal tipo de gordura encontrada no óleo de coco aumenta o desempenho cognitivo em adultos mais velhos que sofrem de distúrbios de memória tão graves como a doença de Alzheimer e não é depois de meses ou até mesmo dias de tratamento, mas após uma única dose de 40 milímetros, 3 colheres de sopa. Experimente estas ervas. Gotu e cola nutre todo o cérebro e a glândula pineal, brotos de alfafa e de salsa ajudam a energizar a glândula pineal, todas estas ervas, e muitas outras, ajudam a estimular e desintoxicar a glândula pineal, tente adicionar o broto de a salsa e de alfafa generosamente quando cozinhar para um impulso extra do cérebro. Pare de usar óculos de sol. Será que isso chamou a sua atenção? Bem deixe-me explicar, a luz refletida pela retina estimula a glândula pineal, nossos olhos precisam ser expostos a luz solar indireta diariamente, a qualquer uma célula ganglionar fotossensível, se você for usar óculos de sol certifique-se de tirar a luz pelo menos por um curto intervalo de tempo diariamente, isso também nos fornece vitamina D que é muito importante para a saúde e equilibra o cérebro ajudando a combater a depressão. Claro que existem várias outras maneiras maravilhosas para promover a saúde dos olhos da mente, como foi dito, isso não é de forma alguma uma lista completa, é sempre bom verificar com um médico fitoterapeuta, especialmente se você tiver algum problema de saúde, se for tomar suplementos, agora vá em frente, nutrir o olho da sua mente. Tchau. Tchau.